Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Patrícia Oliveira do canal Brincando e Aprendendo PS. A história de hoje é de Ana Maria Machado. As ilustrações são de Maria José Arce. Quem sou eu? Vamos ouvir? Quem sou eu? Vê se adivinha. As vezes eu sou o Tito. Como um cabrito, um esquilo, um coelho ou um periquito. Pulo para lá e para cá, como um sapo molhado, um cachorro malhado, um macaco pendurado ou passarinho assustado. Corro de cá para lá, como cavalo alazão, como zebra ou leão, girafa de pescoção ou leopardo campeão. Viro cambalhota igual a uma bolota. Mergulho que ninguém vota. Me escondo como uma mamota. Depois, fico com sono como um gato encolhido, um peixinho escondido, um jabuti recolhido, um caranguejo sumido. Mas não sou nada disso. Sou gente pequena que ainda vai crescer. Para falar a verdade, sou bem igual a você. E aí, gostaram da história? Espero que tenham gostado. Compartilhe o vídeo para que mais crianças possam ouvir a história. Não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like e seu comentário. Beijos e até a próxima. Tchau.